Música 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 Nois Cauã Bom dia, bom dia, bom dia Esquadrão Deixa eu ver, vocês estão jogando o que? Esquadrão Cauã Oh, faltava eu Fala, linda mulher Soled, você tem que ser rapidinho para entrar no Lobby, você é um dos três primeiros Tá, Soled? E aí você joga conosco Daqui a pouco vai ter Personalizada Fica tranquilo Salve, salve Pedro É nóis irmão, como que cê tá? Salve, salve João Pedro Soled, pai João Galera 5 likes galera Para 35, bora que bora Salve, salve Alisson, seja bem vindo Irmão Alisson, deixa o like Se inscreva no canal E ativa o sino Vindo na moral Tananã 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 Seja membro Seja membro Será que o ArcGames Está na partida? Bora em Cordilheira Acho que não Acho que não Acho que não mesmo É o jogo dele que achou Olha o Gui, ele joga no celular Você viu? Eu vi o celular não Olha o Tardelli, ele chama Lucas Lucas Sério Pedrão Sério Pedrão Ô Gui, tira o marcador Obrigado Luan Muniz, tamo junto irmão Thank you very much Galera, 1 like para 35 galera Bora que bora bater 35 likes Vou espirrar Vou espirrar Achei Quase que vocês não escutam que eu espirrei né Fred Você espirrou? Tão silencioso que foi Não, mas você espirrou? Espirrei? Você não escutou? Não Nossa Obrigado, obrigado Giovanni É nóis Fortune Park Obrigado, obrigado Galera, eu não sei se vocês assistiram o vídeo do Vídeo do Vídeo do Nunes que fala que Os velhos que é os mais massa As pessoas mais velhas Eles vão espirrar Parece um estrondo né Fred? Ainda bem que eu sou novo Não tem esses expedidos Anônimo Mas é o filme dele na Netflix né? O vídeo Ah é o vídeo dele na Netflix? O filme? O filme dele na Netflix Salve salve Thomas Candeia Salve salve fúrios místicos É que eu tô novinho né galera? Se eu fosse idoso aí eu ia fazer o espirro mais alto Mas eu sou novo então Faz o espirro de velho Faz o espirro Esse é o espirro de velho Esse é o espirro de velho Esse é o espirro de velho Não o espirro de velho é assim ó RACHAU Espirro aí Acho que eu vou engripar Fred Oi Você acha que é melhor Comprar a catadora de tesouros Ou a cristal? As duas Salve salve vinder marques Ô galera Eu vou te deixar Tardello Tem isso que tirar uns amigos antigos Que não jogam mais com nós Pra poder aceitar os novos Tardelli crashou? Ah não Tardelli tá voltando velho Pega ele ali ó Voltou tá chegando ali ó Tá me salve o nome ao Pantoja É nós irmãos Tamo junto Cara caçadora e a cristal Eu posso ser sincero O anônimo escolheria a cristal Eu escolheria a caçadora de tesouros Porque ela tem dois estilos Salve salve Irlaine Oliveira É nóis Ó tem gente aí Oh É um Batata Barinha Estelar Barinha Estelar é uma foice A foice só volta Ano que vem agora galera Foice então É nóis fez Pega o que tão cara lá em cima cara Leva o que tão Não custa levar O que tão cara lá em cima Tem dois cara aqui comigo galera Salve 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 Ternardo A skin mais tryhard que o Fred tem é o Midas Porque você nem tryhard Se eu sou leite vai com ela Que eu jogo comidas Então ela é esse Mas tryhard que eu já tenho Vai ganhar a dança da Lekt Adriana a divisão ou o Fred? Peço? Bota dois botezinhos. Bichão da goiaba. Galera, eu tenho um slept. Verdade, Pedro. Verdade. Mudou o ano. O Anonymous do Morida. Por quê? A polícia só volta nesse ano no Halloween. Que é quando? No Halloween. Tá, mas Halloween é que mês? Ah, que é o Halloween. Nem eu. É, nós já conseguimos. Estamos juntos. Não sei te dizer, Calan, quando que volta a caçadora. Da onde que tá vindo? É 31 de outubro. É isso aí, Pedrão. Obrigado, 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 cara. Qual que será o evento desse ano, hein? Quero ter muitos rebugs pra comprar as outras skins que nós não conseguimos, hein? Nossa, outubro vai demorar. E muito. Muito mesmo. Sabe qual é as minhas metas pra esse ano, Fred? Emagrecer. Ih, então, não é pra esse ano, não. É lá pra 2040. O que que tem 2040? Que você vai conseguir atingir essa meta. Pedro, informações... Ai! Morreu? Porque fez graça. Não, não fiz graça, não. Se ele caiu, morreu. Quem disse que eu caí? Eu tava deslizando. Como o Tardelli acabou de fazer. Meu próximo nick vai ser esse. Fala um que é pra Ed. Biel, XZ... XZ, 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 XO. Ai! Pronto, ó. Aqui cante pra vocês descer. Mas segura. Tamo junto, galera. Thank you, thank you very much. A fogueira, acende a fogueira em você e o Tardelli. Vem, Tardelli! Pula a fogueira, Laia. É, o... É, o... Anônimo? Tá assando os biscoitos. É. Uh, 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 uh... Tamo junto, galera. Tem que ver mais. Galera, 3 likes. 3 likes pra 40. Bora aqui, bora. Bater 40 likes. Tá assando os biscoitões. Anônimo? Anônimo? Oi. É... Salve, salve o Diabo do H&M, membro do canal! É, nós e mais quanto? Vixe, 24. A vocês e mais oito esquadrão. Oito quadrindrão? Nossa, o Tardelli e o Robô. Tudinho. Tamo junto, galera. Thank you, thank you. Dwayne? Mati! Anônimo. Tem até quinta. Quinta o quê? Pra concluir os desafios dos bots. Ah, tá. Pra você fazer esse... Amigo. Obrigada, amigo. Você é um amigo, amigo. Tamo junto, galera. Thank you very much. Galera, 66 pessoas online. 40 likes e 2 dislikes em 30 minutos de live. Thank you very much. Anônimo. Vim, que era novo. Não entendi nada, calma lá. Certo. Ah, pai, cara. Tamo junto, thank you very much. Né, não, Fred? Pera aí. Ai, meu nariz. Claro que eu ando de você, Karen. é isso aí anônimo é isso aí você não falou não é não pede é isso aí não é isso aí é isso aí o salário foi os místicos estamos juntos caro o arbueno sadias botes eu quero xp muito obrigado obrigado pelo xp vocês são demais brigar 22.000 de xp anônimo personalizável bote bote galera 4 likes para 50 galera bora bater 50 likes cadê o senhor vai rir se a ele já tá sumido o canal já desde o começo de dezembro já o fez anônimo esses dias ele tava comentando não dá pra entrar na areia ainda é anônimo se jesus ele tava aqui ah sim mas não foi antes né ele tava aqui direto ah tá isso aí vai tarde matei um tudo bom chaga sacode tamo junto galera verdade hein gabriel sousa desde o ano passado que você não aparece aqui hein sério o cavalo cara te umizou basta é o que tem deixa eu dar sacode deixa eu dar sacode deixa eu dar sacode ah não já cumpriu até a missão opa tatiquinha linda de jesus caraca salve salve vocador vocador membro do canal acaba de chegar fredão nossa olha na live você viu você tá anotando aí o power não é mais quantos João meu deus cara nós estamos na safe cita aí o piano Salve salve Tuga TV é nóis irmão tamo junto Pelo menos chegamos na safe baby Ué por que essa red baidu o que que o night in bot fez? Night in bot pode ocultar? Não Já matei dois esquadrão Parabéns Pedro tu tá no level 45 É nóis contando todas as minhas kills e não tipo dois esquadrão ou só eu e os cara juntando as minhas kills entendeu? Uhum Ah o cara vai fugir O cara vai fugir Uh Jesus Quarenta e sete vinte e dois Ah o cara vai fugir uma Tá sem shield que eu vi Então vamos ruxar né Tem nada pra fazer? Tô fazendo nada vamos ruxar Tô fazendo nada vamos ruxar né Tô fazendo nada vamos ruxar né Salve 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 daia Cristina Tamo junto galera Thank you thank you very much galera Um like pra cinquenta agora que bora bater cinquenta Salve 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 brilho e fake Ele não tá aqui Ele não tá aqui Ele não tá aqui Deu realmente 300 Salve salve snows salve salve Luca Tamo junto irmãos Meu audio tá cortando demais e cara É Já Já Eu Eu você quer subir se fala amigo ah não não a minha sniper é a mítica final de partida no l2 é nóis irmão tamo junto galera vocês no lobo solitário ao caderno de la muerte NICE 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 Bora que bora galera Nessa alcateia já dá pronta E bora que bora pra próxima partida, não é não Fred? É isso aí, anônio Salve, salve, Powerline